Tu acha que a Avon me patrocinaria nunca? Ela não tem coragem de fazer uma foto da minha bancada nunca. Juliette está cabisbaixa e sem autoestima, chegando a perguntar se a Avon patrocinaria ela. Ela mesmo responde, eu acho que nunca, ninguém vai querer fazer um patrocínio da minha fuça. E aí gente, eu conto vocês contas. Ela deve estar muito enganada porque ela é uma das participantes do BBB que mais querem patrocínio. As empresas estão doidas querendo correr atrás dela para patrocinar ela. Ela lá dentro mesmo do BBB já está tirando uma maior nota, o administrador do Instagram dela está tirando maior nota com patrocínio. E os cantores todos estão de olho nela. Luan Santana, a Flay que participou do ex-BBB 20, a Anitta, Marília Mendonça, o Wesley Safadão. Enfim, vários cantores. Que é a Juliette cantando com eles, fazendo participação em shows, em música. A Thierry também. A Thierry já disse que tem duas músicas para a Juliette. Para quando ela sair do programa, ele vai dar presentear a Juliette com essas duas músicas que ele fez para a Juliette. Ou seja, a Juliette vai ser a participante que mais vai ganhar. Se a Juliette não ganhar esse um milhão, ela já é garantida com um milhão aqui fora que ela vai ganhar muito mais. Então, parabéns, Juliette. Você merece sua índole. Você é verdadeira com todos. E se você concorda também, já deixa aquele super like. E não esqueça de comentar aqui embaixo.